Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje eu não vim falar de um assunto muito alegre, não vim falar de um assunto muito feliz. Estava planejando aqui outros vídeos divertidos, porém veio essa chocante notícia hoje da morte do Yi Sun-kyan, que é um ator famosíssimo. Eu gostaria de debater um pouquinho aqui com vocês, não só sobre seu falecimento, sobre as circunstâncias do seu falecimento, mas também falar um pouco da sua carreira, porque esse ator é de fato maravilhoso, ele teve uma carreira incrível. Então nós vamos debater um pouquinho aqui sobre a carreira do ator e sobre esse triste acontecimento. Enfim, gente, a gente está perdendo muitos idols no K-pop, muitos atores aí no entretenimento coreano e isso é uma coisa muito preocupante, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui e conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, só para contextualizar o que estava acontecendo com ele nesses últimos tempos, ele estava tendo uma super exposição na mídia, esse querido ator de 48 anos, ele estava sofrendo acusações de uma chifonda lá do entretenimento coreano, de que ele estava usando drogas ilegais, drogas ilícitas e a política de drogas lá na Coreia é muito rígida. A polícia estava investigando o caso, chegou a interrogar o ator durante várias vezes, inclusive um dos interrogatórios durou 19 horas, ou seja, uma coisa super exaustiva e isso ele sendo muito exposto na mídia com relação a essa situação. Ele negou diversas vezes de que ele estava usando. Ele, na verdade, estava achando que as pílulas que ele estava tomando eram apenas para dormir, não eram consideradas drogas ilícitas, enfim. Até que a mídia exaustivamente estava falando sobre essa questão da investigação e houve um cancelamento do ator aí na sociedade coreana. E o que acontece? Ficou provado, através de exames clínicos, de que ele não estava usando droga nenhuma, gente. Só que a mídia coreana continuou reforçando a ideia de que ele estava sob investigação e tudo mais e esqueceu essa parte de que ele não estava usando drogas mesmo, porque isso foi testado e foi comprovado que ele não estava usando e tudo mais. Ele disse, inclusive, que queria usar detector de mentiras para poder provar de fato que ele não estava usando e tudo mais. E aí o que aconteceu hoje, infelizmente, é que ele foi achado morto dentro do seu carro e acabou deixando a esposa e seus dois filhos. É um triste acontecimento aí. E assim, gente, isso nos leva novamente a um caso de suicídio de idols que não aguentam fake news envolvendo o seu nome, idols que são expostos na mídia de uma forma muito ruim e a pessoa acaba não aguentando aquela pressão dos seus fãs, a pressão da sua agência, a pressão da mídia e acaba tirando a própria vida. O índice disso lá na Coreia é muito alto, a gente sabe disso. A sociedade coreana é muito rígida. Às vezes até eu acho um pouco hipócrita com relação a algumas coisas, porque tratam os nossos idols e os nossos atores de forma muito... pressionam muito para que eles sejam sempre perfeitos, têm aquela imagem perfeita. Mas assim, por trás a gente sabe que é uma sugerada danada. Então assim, vamos falar aqui, vamos tentar lembrar do ator de uma maneira muito brilhante, como ele realmente era. Vou falar um pouquinho da carreira dele aqui. Ele fez o dorama Doctor Brain em 2021 e ele ia estar presente na segunda temporada em 2024. Infelizmente a gente não sabe como é que vai ficar essa segunda temporada agora. Ainda não temos notícias aí de se vai ter de fato essa segunda temporada ou não. Os seus últimos trabalhos, só para relembrar um pouquinho aqui, foi o dorama Payback, Money and Power, que eu não assisti, mas todo mundo super elogiou esse dorama. E os filmes Killing Romance, Project Silence e Sleep. Ele tem feito muitos filmes depois do Parasita, ele ficou super famoso mundialmente pelo Parasita. Ele engatou um filme no outro e ele lançou esses três filmes só esse ano. Então assim, para você ver como é que ele estava super ativo, estava no auge da sua carreira, né gente? O que é de fato uma pena, é muito triste ver isso. Uma carreira tão brilhante acabar assim, por causa de mentiras expostas ali do ator. Imagina como é que não deve estar a família dele nesse momento, né? E aí voltando lá no início da carreira dele, ele ficou muito famoso na Coreia em 2007, ao estrelar o dorama Coffee Prince, né? Que foi uma comédia romântica aí, até com o Gong Yeo ali como protagonista, né? E aí foi um super sucesso a história de Coffee Prince, tanto que Coffee Prince teve remakes tailandês, chinês, japonês, tudo quanto é lugar da Ásia, né? Foi uma história super contada aí diversas vezes, de diversas formas. E como eu acabei de falar agora, ele ficou super famoso no filme Parasita, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme em 2020, está até aí uma foto aí da época, né? Ele super feliz aí com esse sorriso lindo no rosto. De fato, né? Um filme coreano ganhar o Oscar foi um marco, né? Para a história do país, né? Não só o marco na carreira dele, mas o marco na história do país, né, gente? E assim, falando especificamente da mídia coreana, né? Sempre eu gosto de tratar aqui desse lado obscuro da indústria do entretenimento coreano, né? A gente sempre gosta de falar aqui da beleza, que são as produções, que são as músicas, os MVs, os shows, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que tem um lado muito obscuro por trás, né? Dessa exploração dos atores, essa exploração dos músicos, dos artistas como um todo, enfim. E essa cultura do cancelamento da mídia coreana é muito tensa e intensa lá. Tanto que, como eu já falei aqui anteriormente, né? Vários atores e cantores resolveram tirar a sua própria vida porque não aguentaram a pressão das agências, dos fãs e da mídia. Porque, gente, no fim das contas, eles não são máquinas, eles não são robôs, eles são seres humanos, né? Então, eu acho que a Coreia como um todo tem que tratar de uma forma muito séria a saúde mental, sabe? Porque, assim, não só a saúde mental dos seus atores que trazem tanto dinheiro, né? Para o país e tudo mais, mas, assim, lidar com eles não como se estivesse explorando um produto até sugando até a última gota de sangue da pessoa, né? Eu acho que tem que tratar, de fato, da saúde física e mental dessas pessoas, né? Isso é uma coisa muito grave que vem acontecendo de forma muito recorrente, né? Nos últimos meses, nos últimos anos, né? Eu que falei que exaustivamente no meu canal esse ano sobre o Mumbin a gente sabe que houve ali um ataque cardíaco, ele não tirou a própria vida mas, assim, com certeza ele devia estar se sentindo cansado de tanto ensaiar ali para a nova turnê que ele ia ter e tudo mais e a gente já cansou de ver, gente, é uma novela que a gente, né? Vale a pena ver de novo, né? Toda hora está se repetindo isso e, assim, isso é, de fato, muito triste, né? Quantas vidas mais a gente precisa perder para a Coreia acordar para a mídia coreana parar de agir dessa forma de checar e rechecar as informações antes de sair espalhando notícias sensacionalistas preconceituosas, às vezes porque, assim, se a pessoa está tendo um abuso de drogas tudo bem, isso é, de fato, uma política muito rígida na Coreia ok, mas se ela está recorrendo às drogas o que está acontecendo na vida daquela pessoa para ela estar recorrendo às drogas? Que tipo de problema está acontecendo na vida daquela pessoa que ela está tendo que recorrer a isso para poder conseguir viver, né? Vamos dizer assim Então, assim, por que isso não é tratado através de um programa de saúde mental? Por que isso não é tratado num rehab? Enfim, eu acho que a forma como eles lidam com esses tipos de problemas são muito errados, sabe? É muito errado Isso tem que mudar Eu acho que a gente que consome muito a cultura coreana nós é que devemos reverter tentar reverter essa situação de alguma forma tentar pressionar o governo coreano a mídia coreana a mudar o jeito que eles atuarem o jeito que eles fazerem as leis deles para protegerem mais essas pessoas, enfim Então, eu vim aqui, basicamente, para fazer essa crítica e relembrar aqui os bons momentos da carreira dele Como eu falei, os ótimos filmes que ele fez os ótimos doramas que ele fez Enfim, uma carreira tão brilhante tão maravilhosa tão sensacional O que falar desse ator tão incrível de 48 anos, gente? Isso é um que um, ele tem que ser lembrado com muito carinho pelos fãs com muito amor, sabe? Com muito acolhimento Porque esse amor e acolhimento ele, infelizmente, não teve pelo próprio povo dele Então, eu acho que as pessoas que são dos outros países devem abraçar essa causa e lutar a favor dos artistas coreanos já que eles estão sendo tão maltratados no próprio país deles Enfim, infelizmente Tem esse lado obscuro aí que a gente tem que sempre ter em mente que acontece muito Então, é isso A gente vai ficando por aqui Tô bem triste, assim Fiquei bem arrasada com essa notícia porque era um ator que eu realmente admirava muito Então, é isso, gente Um super beijinho e tchau, tchau Tchau